Você dava logo comigo e vai jogar com os Randall R&B, velho! Pelo amor de Deus, cara! Vai ter que kill ele. Derou o pau. Let us go! Smurfing! Mas, sei lá, esse cara, ele tem... Alguma dislexia, velho. Ah, Deus. Tá começando a achar que tu tá perguntando de novo pra ver até onde que vai minha paciência, porque... Silvio, tu não entendeu ainda. Agora tu tá mentindo, porque eu já te respondi. Agora tu tá mentindo e mentir aqui é... Eu entendo como extremo de respeito. Agora tu vai tomar 3G de timeout e daqui a 3 dias, se tu quiser ter esse teste, daí tu volta. Você vir por aqui pela direita, apertar o dedo no W, dar um pulinho aqui assim, puxar a AK e entrar arrastando. Vou fazer isso mesmo. Tem uma desempregada no W, dar um pulinho aqui! Humm! E aí Eu fiz tudo errado Jesus amado Nunca Se esse louco fala comigo igual ele falou com o amarelo Deu um soco na boca O que eu pertenei Tô aguardando irmão Tô aguardando Tô aguardando cara Ai 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 Eu Pro pai eu provei Nem foco na boca Ai meu deus cara Caralho Tô aguardando irmão Ai meu deus né Bruno Essa internet realmente Primeiro respalte A gente treina ai A gente vai junto pra geladeira Eu não vou discutir contigo Eu só vou te doentar amigo Então tchau Não serve pra nada não tem porque ficar aqui no meu encontro né Algum no CS Uma mudança impactante mesmo Mudaria cara Eu iria botar um Algum que descobrisse o IP da pessoa Pra descobrir se ela baixou o valorante Baixou o valorante Não pode nunca mais jogar o CS no mesmo IP Traidor do movimento Ele te matou no meio Presta atenção né E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá entendi Então tu me faz o seguinte Phoenix Hard Você me manda um e-mail com os seus horários Tá Que eu vou tentar fazer as lives Especialmente nos horários que tu pode daqui pra frente Mesmo sem você me pagar nada nem ser um sub Eu vou tentar que a minha vida gire em torno de você entendeu Phoenix Hard Você me desculpa por não ter feito isso ainda tá Te peço perdão Você me perdoa É que eu não tenho o costume de responder pergunta idiota Phoenix Hard Eu não tenho o costume de dar satisfação da minha vida pra pessoa que Não tem porque ter satisfação da minha vida entendeu O que que eu tenho que dar alguma satisfação da minha vida pra você Phoenix Hard Me explica cara Tenta me convencer Eu vou tentar vencer Tá No meu de deus não é irmãozinho Oi Cadê você? Cadê você? Tô hein Ah você tá parado de novo Lá eu vou parar que tá parado Cara vocês são muito lento cara Meu deus do céu velho Por que cê estava fazendo uma entrada B Deadzinho? Ué? Por que a gente tava entrando B? É? Por que você estava fazendo uma entrada B? Não sei o cara colou comigo aí eu tava entrando no banheiro Sinceramente acha que é pra jogar sim Tá marcando a B daí o cara cola contigo se desentra o B Tô lá no palácio Tô cara cravado palácio que ninguém tá dando um contato meio nada Tu não entendeu ainda o default cara? Entendi Tinha um buraco na B por acaso? Tinha TT porque não tinha ninguém mirando B alguma coisa assim? Tu não entendeu que a ideia do default é achar o buraco? São 5 TT pra 6 lugar tu não entendeu ainda burro? Ô Deadzinho se eu tô voltando tu acha que é pra tu ir pra minha frente? Tu é estúpido? Tu é estúpido? Não pode ter ninguém errado? Não pode ter ninguém meio? Tu não vai conferir? Porra tu é estúpido cara? Pelo amor de Deus Vim aqui pulei janela ele vai pro... PORTA PORRA Vem aqui comigo porra Você precisava ir até a base de CT cara? Não precisava O que que você tá fazendo então? Você vai começar a usar o cérebro pra jogar ou você vai jogar que nem o louco? Vou jogar Batei o CT nós ficamos numa vantagem e tu foi pra cima do cara sozinho velho Sendo que eu tô sem life ali pra que que a gente vai buscar uma troca de tiro? Não perguntei se foi erro teu, perguntei se foi erro teu Por que tu acha que eu não perguntei? Tá me ouvindo Azul? Qual foi a última pergunta que eu fiz? Isso, escreve pro adversário cara Ajuda ele Tu acha que eu vou me render cara? Esqui a pouco Um noob desse Esses ai que estão chitados? Ah, chorando? Vamos fazer um esmocada Na moral não fizemos uma Obrigado Música 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 Música